E é isso aí meus amores, voltamos segundo bloco enquanto o Vitão tá terminando a carne que nós queremos mostrar para vocês. Estou aqui com Jamil Ferreira. Jamil, apresente-se para o público. Eu sou o proprietário da Santo Bife, eu junto com o Vitão aí estamos desenvolvendo um projeto novo, estamos montando uma loja virtual e logo mais a Santo Bife vai estar no Brasil inteiro. E exportações? Exportações ainda é cedo ainda, a gente está com quatro anos de empresa, mas a gente tem um plano bem ambicioso de crescimento. Vocês cresceram muito, né? Explica ao pessoal como é que foi esse boom? É, eu criei a loja aqui em Avaré, trazendo uma necessidade que faltava em Avaré, que era qualidade de carne em Avaré, era um negócio que a gente não encontrava. E diante disso eu acabei montando aqui, a gente não trabalhava ainda com gado como a gente trabalha hoje. E com um ano e meio de Santo Bife Avaré montamos a loja em Botucatu e após uns seis meses aí de loja a gente começou a fazer, a produzir a própria carne. Então hoje a gente abate o próprio gado, a gente confina e a gente tem parceiros que produzem para a gente também. E agora a gente está indo para uma nova linha que a gente está desenvolvendo produtos como molhos, farofa e temperos para a gente poder distribuir para o Brasil inteiro. Tudo com a chancela Santo Bife, que Santo Bife virou sinônimo de qualidade, gente. Então Jamil, vou me despedir de você, tá gente? Se ele estará conosco aqui saboreando a carne linda que o Vitão vai mostrar. Pena não ter odor aí para vocês sentirem, gente. Jamil, obrigada, viu? Olha. Tá bonito o negócio, né? Tá bonito. Igual eu falo para o povo, as lobrigas do estômago chegam a virar piruleta, né? Como é que é? As lobrigas do estômago chegam a virar piruleta. Chega, dá um cambalhota as lobrigas do estômago, viu gente? Olha que coisa mais linda. E uma facilidade que ele faz, vocês não têm noção, gente. E como é que você serve isso? Vamos cortar, vamos pôr nosso molhinho de chimichu junto. E o pessoal em casa pode servir com arroz branquinho, uma maionese, uma farofa. Qualquer jeito tá bom. Farofa Santo Bife, pimentinha Santo Bife. Tá montando, né, nossos planos. Vamos vender nossa farofa, farofa Santo Bife, nossos molhos. Já tem os nossos sals, né? Nossos sais com vários sabores diferentes. Tem o tradicional, tem o chimichu e tem com pimenta. Tem uma variedade muito grande de temperos. É, tem que ter, tá, gente? Quando você vai lá e compra uma carne, a minha casa só consome Santo Bife. Você acaba pegando os adendos deles também, hambúrguer e tudo. Tudo da casa, né? É, lá tem tudo pronto. Você vai chegar lá, vai fazer seu hambúrguer. Inclusive, a gente tem nossos kits. Quem quer saber um pouco dos nossos kits, vai entrar na nossa página do Santo Bife. Tem nosso kit hambúrguer, que vai tudo prontinho. Você vai lá com o cheddar, vai o bacon, vai o hambúrguer. A gente trabalha com o pão. Já tá tudo no jeito. É só pegar na casa e montar, né? É, o meu domingo passado foi isso. Sem fazer de masterchef. É, é. Tomás aí, você que faz, né, filha? Ó, deixei aqui. Peguei dois pontos de carne diferente. Bem passada e mal passada. Eu gosto de mal passada, então vai cada ponto de cada um, né? Peguei um tibone. Aqui tá o tibone. O que é o tibone? É o filé mignon e o contra filé. Só que aqui é o primeiro corte. Tem um pedaço do alcatra, chamado de bisteca fiorentina. Ele cortado mais grosso, porterhouse. E aqui, nosso prime rib. Que é o prime rib, é o bife de ancho, com osso da costela até 25 centímetros. A partir de 25 centímetros, já é chamado de outro corte, que é chamado tomahawk. E ele desossado, bife de ancho, no ix, no ix, no treco. Então, são carnes que é extremamente macia. E com custo-benefício, vamos pôr aqui a metade do preço de uma picanha. Então, você vai comer uma qualidade muito boa e pagando pouco, né? Salve esse vídeo, gente. Tem que salvar, porque na hora que vocês forem fazer a compra na cidade de vocês, vocês escutam todo esse rodário aí que o Vitão nos ensinou. Das partes da carne e tudo, não é, Vitão? Agora vamos fazer a melhor parte, né? Quer comer? Degustar. Olha lá. E faca afiada, gente, tá? Em casa, senão dá nervoso. Faca afiada não passa vergonha, né? É. Olha aqui, ó. Aqui tá ponto. Ponto. Olha que coisa linda. Lindo. Aqui é a parte do filé mignon. Então, vou pegar a parte do contra-filé. Lindo, Vitão. Uma obra de arte que você faz, né? Que gostoso. Nossa Senhora. Quero ver quem não come carne de jeito que nem... Ninguém tá nem falando aqui. Todo mundo só é grande aqui, né? Claro. Aqui é nosso tibone. Olha, gente. Nosso molinho. Molinho. Que é bom demais, viu? Muito. Nossa Senhora. Vocês estão passando mal aí em casa, gente? Porque aqui o cheirinho tá maravilhoso. Ai, que coisa linda. Olha isso aqui. Manda. Manda, Vitão. Olha. Manda pra você. Não, tô com medo. Não esqueceu. Eu tô na frente das câmeras. Não vou passar vergonha de passar uma baba aqui, né, gente? Olha, peguei um pequenininho. Já amassei isso aqui. Olha. Não precisa nem dentro pra mastigar. Tá bom? Até banguello come. Até banguello come, gente. Maravilhoso. Vitão, você tá de parabéns. Só com sal de parrila, santo bife. Um pouquinho de chimichurri. Você não colocou azeite, né? Você colocou também? Coloquei só no nosso molho. Gente, tá maravilhoso. Vou provar mais um. Você consegue guardar mais o sabor da carne. Maravilhoso. Então aqui já tá com a carne. Corta pra mim essa, Vitão, por favor. Aqui já tá com pontos diferentes. Ah, essa já é mal passada. Bem mal passada. Aqui é outro ponto. Também se manchar. Proteína pura, tá, gente? Pensa aí em casa. Muito bom! Gente, passada aqui de tanto prazer. Que carne maravilhosa, Vitão. Parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui no seu reduto tão famoso. Deixar novamente aqui o contato do Vitão com vocês, tá? Muito obrigada. Quero agradecer também. Você ter vindo aqui em casa aqui. No nosso humilde lugar. Provar a nossa carne, né? Já come a nossa carne, né? Mas mostrar pro seu público um pouco da nossa história da Santo Bife. Agradecer pro meu Jamil, que tava meio com vergonha aqui. Mas agradecer pro seu Jamil também. Jamil, muito obrigada, viu? Comentando um pouco da nossa história. E é isso aí, gente. Como falei, a gente tem que comer bem, né? A gente não adianta comer qualidade sim, comer uma quantidade sim, uma qualidade melhor. Viu, gente? Aprenderam um pouquinho. E quem sabe nós voltemos aqui, de repente, pra uma receita de uma linguiça. Ou de um porco. Ou alguma coisa assim, né? Uma pururuca. Uma pururuca. Muita gente tem dúvida. Como é um pururuco? A minha leitou em casa. Então nós podemos voltar. Tá bom, meus amores. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo programa. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri